Música Boa tarde! Começa agora mais um Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre como realizar algumas mudanças no seu negócio pode trazer resultados positivos. Música Em um momento onde o país passa por dificuldades e mudanças, os hábitos de consumo vêm se transformando. Isso tem afetado o desempenho de muitos empreendimentos, que se vêm obrigados a inovar para não perder o negócio. Estamos aqui com o consultor Adriano Campos para falar um pouco sobre esse cenário. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Patrícia. Muitos empreendedores que estão nos assistindo agora podem estar passando por aquele momento em que é preciso uma mudança para poder aprimorar o negócio. Primeiro de tudo, como reconhecer esta fase? Bom, olha, não existe o momento certo, o momento crucial, aquele que você precisa mudar. Então, é difícil de fato saber assim, olha, em qual é o momento exato. Não existe essa fórmula, essa regrinha. E considerando que você tocando a sua empresa, você sabe que é necessário mudar o tempo inteiro. Então, a gente sempre cai naquela tendência a acreditar que a mudança só tem que acontecer quando a empresa está com algum tipo de problema ou apresentando algum resultado que você não esperava. Então, por exemplo, se está caindo as suas vendas, se o seu faturamento não está nos níveis que você gostaria, se você está tendo um problema com algum concorrente, é claro que você tem que mudar, você tem que inovar nestes momentos. Mas não se deixe levar pelo fato de que muitas vezes você está tendo um faturamento legal, você está crescendo, você está atraindo novos clientes, porque possivelmente você vai ter que continuar modificando, melhorando, aperfeiçoando tanto os seus processos quanto os seus produtos. Então, eu não consigo dizer, olha, qual é o momento exato, mas o importante é você ter uma rotina de verificação da sua empresa. Então, puxa, olha, que tal uma vez por semana você parar alguns minutos ali para observar se o seu atendimento está indo bem, se as vendas estão adequadas naquele período. Você pode criar isso mensalmente, bimestralmente, que vai te ajudar a saber com certeza qual é o momento crucial da sua mudança. E ainda dentro dessa questão, quais características e atitudes são primordiais para se ter um bom resultado no momento de mudança? E essa pergunta é muito interessante porque boa parte do sucesso de um negócio está relacionado à sua figura como empreendedor. Então, as suas competências, as suas atitudes, elas são cruciais para o sucesso ou para o fracasso do seu negócio. Então, nós aqui no Sebrae, a gente adota pelo menos 10 características que podem ajudar aí no desempenho, tanto o seu profissional pessoal quanto da sua empresa. Eu vou citar algumas. Então, o empreendedor de sucesso é aquele que consegue se planejar antecipadamente, é aquele que corre riscos, mas de maneira calculada, afinal de contas, no ambiente de negócios, eles sempre têm riscos envolvidos. Outra característica é o empreendedor que cria, forma uma base de relacionamento, ele é persistente, mas não teimoso, persistente no sentido de conseguir superar os desafios, de envolver as pessoas ao redor. Então, se você pesquisar um pouquinho mais no site do Sebrae, você vai encontrar todas essas 10 características que são cruciais realmente para o desempenho do seu negócio. E o Sebrae, ele tem um produto que pode ajudar o empreendedor nesse momento. Fala um pouco sobre o produto. Olha, existe um produto que é muito legal, muito interessante, e o mais importante, ele é gratuito. Se chama Checkup Empresa, que nada mais é do que de fato um checkup, um diagnóstico, assim como quando a gente vai lá no médico, no hospital, fazer um checkup da nossa saúde, o nosso checkup empresa, você vai avaliar a saúde da sua empresa, saúde financeira, da saúde administrativa, de controle, de marketing. Então, você vai, através desse checkup, você vai responder algumas perguntas. À medida que você está respondendo as perguntas, você já vai pensando, puxa, isso eu já estou fazendo bem, isso mais ou menos, isso aqui dá para melhorar. E lá no final, você vai ter um status de como é que está a sua empresa naquele instante. Então, quais são os pontos positivos, onde você está indo bem, e quais são os pontos emergenciais que você precisa melhorar imediatamente. E no próprio checkup, a gente também recomenda, sugere alguns cursos do Sebrae, algumas leituras, atividades que se você colocar em prática, vai melhorar o seu negócio. Então, é checkupempresa.sebraesp.com.br, só acessar, gratuito, fazer e correr para o abraço, né? Muito legal, né, Adriano? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua atenção. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário aí embaixo, que a gente responde. E o link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí